Música Não vai ser só no dia de hoje, vão se repetir O objetivo central da ajuda, além de prestar solidariedade, as pessoas estão precisando É chamar a atenção do preço da tarifa Beneficiar 250 pessoas, uma vez cada uma, para ganhar o bilhete de ida e bota Nós achamos que em vez de estar aumentando a passagem, tem que aumentar o investimento Porque o metrô, ele tem, você gasta com ele, mas você tem um ganho social que não entra na cornilha de nenhuma empresa Que é o ganho com a diminuição de engarrafamento, que é o ganho com a diminuição de emissão de poluentes Que é o ganho na vida, na saúde das pessoas, no sistema de saúde, já que você vai menos carro na rua Significa menos acidentes, menos atropelamento, essa ação tem como objetivo chamar a atenção para isso A atenção que a gente necessita de um metrô Que ele seja ampliado, que ele atenda a população e que ele seja barato Música